Também tá jogando uma enormidade a Carla. Bola da Kika, vem alta na Carol, levantamento pela entrada de rede na Ednara. Proteção e cobertura da Bright, bola pra Michele, solta a mão, teve defesa grande lá da Kika. Michele passou, Kika vai botar pro alto, Ednara ataca. Fabiola com Bright na manchete pra Tiffany, marcada pelo bloqueio. Lá no fundo a Thalia. Aí a Carol com Ednara na manchete da Michele, já voltou. Já temos um rali, Dani Suco para no bloque. Michele pra Fabiola, deu uma olhadinha, puxa pra Tiffany, ela bota no chão. Quente o primeiro rali do... Deu pra ver nitidamente a bola muito dentro no saque da Dani Suco, por isso a atenção redobrada da Carla. Fabiola na chutadinha com Fabiana. Pegou ali a Sonali, vamos ver esse contra-ataque. Fabiola, Bright com a responsabilidade pra chamar a Tiffany, largou. Cobertura do Pinheiros, mas a bola... Eu já te confirmo quem entrou no time do Pinheiros. Ah, foi a Parise, a Parise no lugar da Sonali. Já sofrendo com esse saque da Keila. Fim de papo então com a Keila entrando pra sacar. Simbola aqui. A rapaziada salva a nossa pele. É o time campeão mostrando pra você todos os detalhes. Sport TV sempre com transmissões em altíssimo nível do melhor do voleibol brasileiro. Ó o bloqueio de novo fechando a porta lá. Pra dificuldade da Sonali. Tiffany também numa defesa grande. Bola pra Carla, ataca na diagonal. Kika prepara, Carol levanta. Sonali vai insistir. Paredão formado, Sonali briga. Que ponto é esse, minha gente? Fabiola e Carla no bloque. Bright, Fabiola mudou a estratégia. Que nada, é Carla na categoria. Gabi. Saque da Gabi Martins. Bola pra Carla. Toque na rede. At point. Fabiola vem pra sacar. Passe de toque arriscado. Carol no recuo estratégico. Volta, bola pra Pinheiros. Bright não deixou cair. Carla. Vamos ver a Kika. Nessa manchete. Lá no fundo, Bright outra vez. Fabiola insiste com a Carla. Pancadá-se e é fim de papo. Bom. ...então pra ver, de fato, aquele primeiro atendimento. Pra tentar entender, né? O que que aconteceu realmente com a jogadora do Pinheiros. Michelle pra Carla. Os jogadores ficaram se olhando. Quem é que vai nessa bola? Mesquita ou Kika? Voltou. Tiffany. Fabiola e Fabiana. Imparáveis as duas. Imparáveis. Michelle tá esperando que venha nela. Gabi Martins sacando. Carla. Fabiola com Rachel Adams. De novo o bloque. Toda a tensão ali da Camila Bright. Mas o saco vem na Carla. Fabiola no levantamento com a Michelle. Kika na cobertura. Aí o levantamento feito. Pride. Fabiola olhou. Insiste. Michelle com o caminho. Aberto, aberto. Ores entra mais cedo. Aí a Keila, ó. E mão boa. Não fica esperando que a companheira vai errar o saque, né? Ih, rapaz. De novo, ó. Bagunçou o ataque do Osasco. Carol na inversa. A Michelle tá dando aula no bloco. Vem aí, Fabiana. Sacando a nossa bicampeã. O passo vai chegar na mão da Carol. Ela muda. Vai lá pra entrada de rede. Defesa da Michelle. E a Fabiana ficou esperando. Michelle. Fabiola. Aí vem a Carla pra lá. Olha a habilidade. Que categora. Pode ser a bola do jogo. Carol. Sacou bem. Bright com Fabiola. Tiffany. E aí, Rachel. Voltou de graça. Carla prepara. Fabiola. Pela saída. Com a Carla. Na largada. Pro alto Mesquita. Levantamento feito. E o ataque errado do Pinheiros. Bola pra fora. Fecha o Osasco. Fecha o Osasco. Vamos lá. Queua. E aí? E aí? E aí? E aí?